Oi gente, tudo bem com vocês? Fala aí galerinha do canal, tudo bem? Meu nome é Agnes Meu nome é Guilherme E sejam bem-vindos ao canal Tudo Novo na Bélgica Atendendo pedidos, nesse vídeo a gente vai estar trazendo pra vocês um pouco do nosso custo de vida aqui na Bélgica Muita gente especula, falando que Ah, vocês estão gastando muito, que não sei o que Eu e Guilherme, a gente é muito econômico, né? Então, independente de pra onde a gente for morar, onde a gente mora, a gente sempre procura economizar, não esbanjar A gente já vem de uma cultura assim, desde lá do Brasil a gente sempre fez assim Se a gente puder evitar gastar, a gente evita A gente não veio aqui na Europa pra ostentar, a gente veio aqui pra viver bem É só um adeno, né? Vou deixar uma observação aqui Quanto que tá mais ou menos o salário mínimo aqui na Bélgica, novo? Vamos falar de Antuérpia, tá gente? Que são estados independentes de Bruxelas em Antuérpia O pessoal confunde muito, nós não moramos em Bruxelas Nós moramos em Antuérpia Aqui se fala o nerdelante, né? Holandês, vamos dizer assim E aqui o salário tá mais ou menos o quê? Uns 2 mil euros, né? O mínimo Isso, salário mínimo aqui Limpo já 2 mil euros Sim, isso uma pessoa que faz limpeza já consegue pegar esse valor Ai Agnes, mas eu tenho uma amiga que ela mora em Bruxelas Gente, eu tô falando de pessoas legalizadas Isso Pessoas que já tenham noções da língua, né? Um pouquinho, nem que um pouquinho da língua, do país Então, o salário, sim, é pra esse E, claro, trabalhando pra empresas belgas Exatamente Se você for trabalhar pra uma outra empresa Por exemplo, de brasileiro, de português Você já vai ganhar um pouco menos, tá? Bruxelas é uma coisa, Antuérpia é outra Exatamente Então, o que a gente tá falando aqui A gente tem propriedade de dizer Que a gente mora aqui e a gente convive com isso E a gente vai ter o flock nesse vídeo Vamos lá, sem enrolação Como todo mundo já sabe, né? O maior gasto é o aluguel E quanto que a gente paga nesse apartamento de um quarto Levando em consideração que estamos no centro Eu posso resolver tudo a pé de transporte público Não preciso de carro pra nada E também está tudo novo Tudo aqui é novo Tem nada velho aqui E o nosso aluguel é 875 euros Nós já fizemos um vídeo aqui mostrando o nosso T1, né? Nosso apartamento de um quarto, tá? Vou até deixar aqui no final desse vídeo Como referência aí de vídeo pra vocês assistirem Pra quem não viu o nosso apartamento Vou deixar lá no finalzinho do vídeo Sugestão de vídeo pra vocês verem, tá? O próximo gasto é luz e gás, né? Pra poder a gente se aquecer e tudo mais Bom, galera, isso é uma estimativa 134 euros por mês Como é uma estimativa, a gente paga aquilo ali mensalmente Porém, se você gastar menos no final Será devolvido o valor pra você Se você gastar mais, você terá que desembolsar mais aí Então, todo mês ali, 134 euros Como o Guilherme falou, estimativa, tá? Essa fatura é assim A gente paga sempre assim Porque no inverno se gasta mais Por causa dos aquecedores E no verão se gasta menos, né? Porque a gente aqui não vai usar o aquecedor no verão Mas aí já tem o ventilador, o ar-condicionado Mas eles fazem esse equilíbrio que o Guilherme falou No decorrer de um ano E no finalzinho do ano Eles vão fazer lá pra saber se você pagou mais Ou se você consumiu mais do que pagou Exatamente Tem como até no final você parcelar esse valor a mais Se ficou muito a mais E acho que até três vezes, eu acho Não sei Mas tem como parcelar, que eu sei A conta de água aqui a gente paga a cada três meses, né amor? Sim E fica aproximadamente 60 euros, tá gente? É uma estimativa também Que é feita nessa empresa Então a gente paga esse valor Podendo depois de um ano Eles fazerem a mesma coisa Levando em consideração também Que a gente não tem máquina de lavar, tá? A gente gasta com máquina de lavar na rua Na lavanderia Sim, aqui o que a gente gasta mais de água É o comum, né? Do chover, do banheiro Descarga, pia pra lavar a mão Aqui na cozinha O básico mesmo E tem a lavar louça Porém, é uma lava louça muito econômica Então ela não gasta muito Bom, galera Aí vai variar agora O próximo gasto de casal pra casal, tá? A gente gasta em média 250 euros por mês Entendeu? Aí, quer dizer Depende muito do que você come Se você tem filho ou não tem Então fica nessa média aí 250, 220 Aí a gente faz compra também semanal, né? Porque a nossa geladeira aqui é pequena Geralmente as casas aqui na Bélgica A geladeira é pequena É bom que a gente Pega até promoção Isso, a gente consegue ter mais assim Um controle do que a gente tá comprando, né? Lá em Portugal A gente tinha a nossa geladeira, né? Lá em Portugal se chama frigorífico E como a gente morava numa aldeia A gente comprava logo Fazia logo a compra do mês A gente colocava tudo ali no carro Levava pra aldeia Pra fazer uma viagem só E deixar o mês todo ali abastecido Aqui como tá muito pertinho A gente vai a pé e volta a pé Como vocês sabem, né? Eu vendi o meu carro Então a gente vai ali no mercado No Lidl Que fica aqui mais ou menos Uns 500 metros aqui de casa E volta e resolvido A gente acaba economizando com o mercado Pela gente pegar as promoções da semana, né? Acaba saindo mais barato até do que em Portugal Porque lá a gente fazia uma comprona de mês E só comprava uma vez Porém aqui a gente consegue ver Pelo aplicativo, as promoções Se compensa você comprar Se não compensa E como o Guilherme falou O mercado é aqui pertinho, né? Então a gente compra só o necessário Pra aquela semana Depois a gente vai lá de novo E compra o que tá faltando A gente tem feito dessa forma E a gente economiza muito assim Muito mesmo É uma observação que nesse valor Como o Guilherme falou Depende muito o mês Mais ou menos 220, 250 E a gente come muito bem Tá, gente? A gente come bem A gente consegue comer carne A gente consegue tomar refrigerante Comer chocolate Chocolate Pois é Pra quem não acompanha o nosso canal Caio de Paraquedas Nesse canal A gente faz muitos preços de mercados Aqui no canal Então tem muitos vídeos aqui no canal De supermercado Pra mostrar quanto que custa cada coisa E vocês vão ver Que se você for somar É realmente isso que a gente gasta Como eu falei pra vocês A gente tem dois cantes Da raça York Chariterrier Que nós trouxemos do Brasil Tá? Muita gente que tá chegando agora No canal não sabe A gente compra da marca Reels E essa marca A gente tá gastando em torno de 32 a 36, amor 34? Máximo 35 reais Tem aqui na Bélgica Essa ração Porém como a gente tá sem carro agora Eu mando entregar aqui em casa Só que vem da Holanda E é bem mais rápido Da Holanda gente Chega em dois dias Engraçado né A gente mora aqui na Bélgica Como a gente mora aqui em Antuerta É colada com a Holanda Então a gente pede Da Holanda E chega aqui em dois dias Chega mais rápido Do que esse pedido aqui da Bélgica E o frete acaba saindo mais barato Exatamente Uma vez eu fiz o teste Pedi aqui da Bélgica E demorou uns 5 dias Então da Holanda é melhor Então a gente gasta com já o valor do transporte É esse valor que o Guilherme falou Já incluindo o frete 32 se for uma raçãozinha de frango Se for de cordeiro que é mais caro Pra quem tem pet aí pra entender A gente paga mais ou menos até 35, 36 euros Porque é uma ração de cordeiro né gente Aí fica mais caro mesmo Mas só pra vocês entenderem aí Esse custo a mais pra quem tem cachorrinho E como a gente dá essa ração Que a gente considera uma das melhores Pros nossos cãezinhos Mais uma vez falando né Eu vim de meu carro Então quando eu estava com o carro Pra poder eu ir pra empresa trabalhar Eu gastava 250 euros em média De combustível Isso só pra poder ir trabalhar E voltar todos os dias Porque é um pouquinho longe Agora eu não tenho carro Não tenho mais necessidade De incluir esse valor aqui no nosso orçamento Não gasto mais com combustível do carro É só pra que vocês entendam mais ou menos Quanto que ele gastava de gasolina Nosso carro era gasolina Era bem econômico E por que que o Guilherme tá falando Que ele gastava gasolina Já que a gente mora no centro E dá pra andar de transporte público Por causa gente Que o Guilherme é caminhoneiro né Então ele precisava do carro Pra poder ir e vir né Dos horários que o caminhoneiro De madrugada E infelizmente precisava do carro Então agora o carro foi vendido E a gente já não tem mais o custo da gasolina do carro Levando em consideração gente Que aqui na Bélgica a gasolina é muito barata Tá gente Aqui na Bélgica É ao contrário de Portugal Portugal As pessoas compram carro a gasólio Porque o gasólio é mais econômico Aqui é o contrário Aqui todo mundo compra carro a gasolina Porque a gasolina é muito barata aqui O gasólio é muito caro Então é o inverso tá Só pra vocês entenderem Porque quem tá em Portugal Que tá assistindo esse vídeo Pra entender o que a gente tá falando Nós fizemos aqui um cálculo né No celular da Agnes Em média A gente gasta 1.604 euros Vamos botar 1.600 a 1.700 euros Né Porque as vezes sei lá Um lazer alguma coisa Então nessa faixa aí Entre 1.600 a 1.700 Então Levando em consideração Que o salário mínimo Pra quem mora aqui em Antuérpia Líquido Líquido É 2.000 euros tá São 2.000 euros de salário mínimo Então Uma pessoa só Trabalhando Se tiver um estilo de vida Que nem eu e Agnes Assim simples Consegue se manter Tranquilamente Aqui Na Bélgica Se duas pessoas Trabalharem com o salário mínimo Aí é top É muito melhor Mas Enfim né gente Vocês já sabem aí O meu processo De documentação Então tem todo Por esse motivo Que eu ainda não tô contribuindo Mas a gente Por ter uma vida Muito tranquila Muito simples Como vocês viram aí Claro que a gente aqui Que não somou Por exemplo Imprevistos Mas como Sobra Sobra dinheiro do salário Tem como você Deixar o dinheiro na conta Pro imprevisto Mas é só pra vocês saberem Os custos Fixos Do todo mês Que a gente tem Tá Pra que vocês entendam Mais ou menos Quanto que custa aí Pra morar na Bélgica Quanto que custa aí Pra gente morar No nosso caso É a nossa experiência É a nossa vivência Isso Levando em consideração Que a gente sempre fala Pessoas que vêm pra cá Legalizadas Ninguém tá falando aqui Pra você vir na loucura Exato A gente não quer influenciar ninguém O vídeo não é isso Espero que vocês tenham entendido A gente fez um vídeo bem rápido E objetivo Pra que vocês entendam Se ficou alguma dúvida Alguma pergunta Deixa aqui nos comentários Tá Pra gente estar conversando com vocês Um beijo Que Deus abençoe você E toda a sua família E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau